já procurando mais um que tem acesso a Xbox você acabou de encontrar sejam bem-vindos ao canal de hoje eu trago para vocês em 2011 micro s dos Estados Unidos né diretamente de lá nós estamos compartilhando o canal em do x lite peço a vocês também que se inscrevam lá no canal beleza se você quiser não a versão em português você pode se inscrever aqui também beleza então sem mais delongas vamos ao vídeo então essa versão eu acabei esquecendo de falar né além de ela ser micro essa é uma versão micro com temas né com ícones personalizado enfim e a gente também vai estar chegando aí desempenho antes da gente fazer a tradução né então você que já sabe né ou você que já faz já fez a tradução né de outros de outras versões para você aqui vai ser tranquilo né então o consumo de memória é esse daí né esse daí esse é o consumo de memória tá lembrando que quando você liga é a você compra a licença e usa né você adquire não sei como é você tem mais desempenho da pessoa tem mais desempenho por isso que eu já né coloquei ela já usei aqui uma licença tá tô usando uma essência aqui tá e 48 processos tá bom tá bom eu te passo lá no tá você consegue comprar lá no mensagem valor é 0800 tá valor é 0800 né que é você sabe nada né não é nada né e eu comprei por vocês tá só entendeu 48 processos pessoal beleza 48 processos tá e o consumo de memória vocês viram né e eu vou ver aqui agora se passem disco antes da tradução entendeu porque ainda tem que traduzir aqui isso aqui desconsidera isso aqui é um pendrive que eu tava usando né vou até tirar daqui para não atrapalhar nosso tutorial fechou espaço em disco é o que todo mundo quer ver agora 2.94 de uma versão assim né para windows 11 light né ultralight eu só lembrando também que essas versões para máquinas fracas performam muito bem né e também para máquinas fortes também né mas para você quer que ir para jogos né pode ser que também performe muito bem lembrando que acaso que você tem aqui atualizar seus radios né de trocar né fazer um upgrade aí na sua máquina quando eu falo upgrade é você colocar mesmo aumentar a memória RAM né você usar um SSD no lugar de HD é se possível uma placa de vídeo né mas eu posto porque além de gostar de postar de compartilhar essas ISO eu tive uma experiência muito boa em máquinas fracas do meu uso pessoal tá e mesmo até mesmo máquinas é que você tem aí né é completas pessoas que tem máquina usa exercício por né poupar mais espaço né enfim né ter o seu pensamento pessoal aí mas fazer milagre não faz né pessoal então eu acredito que essas vezes ainda ajuda muito porque eu já usei notebook positivo até acelero e tive uma performance eu tive assim até fiz vídeos né dos extensões estambulgais alguns jogos assim né não todos jogos que vão rodar né e surpreendentemente é limitado o uso né se não vai fazer muita coisa que você vai fazer na máquina mais completa mas você consegue fazer muita coisa se você tivesse usando mais assim direto do site né você não é conseguir fazer o que você faz mais o light né isso é isso aí é comprovado então pessoal eu já enrolei muito nesse vídeo você desmarca aqui o vídeo vai ficar até grande com essa palestra aí e dá o que aqui muda o plano de energia depois de de breve fazer um vídeo falando de plano de energia aí para vocês usar tá bom também dá o tamanho da iso pessoal está aqui ó 1.49 gigas tá então sem mais sem menos 1.49 gigas essa é a hora do vamos ver então a gente vai ver aqui o e a tradução tá aqui né que vocês estão vendo já viu como é que ficou né o tamanho de um espaço em disco e aqui ó três dicas subiu um giga né 79,5 e pouco né beleza então já tá feita aqui a tradução se você quiser saber como é que faz a tradução eu vou deixar um vídeo aí na descrição do vídeo também vai ficar o link né aliás no comentário fixado no comentário fixado tá nos comentários onde vocês perguntam vai ficar lá e a gente vai ver aqui agora pessoal o que que tem dentro dessa pasta como vocês estão vendo a diferença desse dessa versão para outro também é com relação aos iguais como vocês estão vendo os ícones personalizado tá como tô mostrando aqui para vocês então a gente vai acessar agora a pasta extra e aqui dentro da pasta extra a gente vai ver o suporte que tem beleza os crédito do canal tá aqui beleza nesse site é o link do site tá aqui é o desktop era de trabalho você pode estar colocando esses ícones aqui isso aqui para terá o plano de energia caso você queira fazer uma modificação essa dados que aqui para vocês que sempre aqui ó plano de energia tá show aqui é o terá plano de energia aqui é uma configuração que você pode ver depois né e aqui é o aqui é o acabei restaurando aqui né mas beleza vamos aqui a opção de energia então tá aqui ó você consegue estar adicionando um plano de energia beleza dentro de breve trazer um vídeo aí aqui para você alterar no caso já já tá com o nome né mas você quer colocar seu nome tá então você vem aqui alterar nome você quer colocar a senha você cria a senha aqui ok então aqui você pode também deixar na área de trabalho são ícones né você pode arrastar e deixar aqui na área de trabalho se você quiser tá então tá muito bonito os ícones aqui você ligar aqui no caso para ligar impressora aqui vai consumir o espaço em esse disco a partir do momento que você clicar aqui vai gerar uma memória virtual tá e aqui pessoal e é para vocês ligar e desligar o xbox você acha que tá consumindo muito se desliga e aqui você liga tá então essa iso é uma iso light que tem acesso ao xbox tá então você consegue ficar sem ele e com ele ao mesmo tempo quando você precisar usar se liga quando você precisar desligar só desliga e também tem aqui aqui para você limpar o regedite tá tiver arquivos duplicados então você consegue estar aqui usando aqui para limpar o regedite tá então tem um e off tá para vocês é fazer uma limpeza e aqui é a loja belê aqui são navegadores belê só tem chrome firefox belê e aqui pessoal é os crédito e aqui para atualizar drives e o antivírus mas até hoje eu não pesquisei sobre esse software aqui já vi vídeo no youtube sobre ele tá depois eu vou estar trazendo um vídeo a respeito não uma explicação melhor que eu já uso outros softwares né posso dizer que seja até melhor que drive boost e drive a maioria de nós usamos esse né a gente acha que até bom e às vezes aqui a esse daqui pode até surpreender né e aqui são os famosos ao peps aqui tá bom se você também quiser ao peps do gta nós temos aqui no canal que você pode baixar que eu postei um vídeo aqui beleza então a gente vai aqui em de personalizar para ver os temas tá os temas aqui um melhor do que o outro tá o seta do mouse como ficou a cor cor de rosa que é o tema branco tá white inglês tema dark com seta rosa a gente observa que muda a seta a muda seta novamente fica essa cor assim tá e se você quiser forçar mais um pouquinho e fazer aqui a seta fica assim se você quiser forçar mais um pouquinho da curiada temos aqui também a opção de você deixar a barra transparente digita clicando com o botão esquerdo do mouse propriedades e aí você consegue em avançado tá monitorando aqui a barra tá no caso ficou mais white a gente vai deixar agora mais transparente e aqui não ficou transparente então clica aqui nessa gotinha e aí a gente consegue mudar para assim ficou assim transparente acrílico né então se tá em acrílico você joga para transparente aqui fica transparente definitivo e opaco fica nesse naipe que é opaco eu falei que era acrílico acrílico agora assim é o acrílico tá então você pode mudar aqui deixar transparente aqui você pode também mudar para para aqui no caso é opaco você pode mudar aqui o menu se a para transparente também se você quiser mas no caso o menu se a já fica já fica desse jeito aqui complicado né também transparente quase que não consegue ver aí você pode jogar um acrílico ver como é que fica aí testando né crêlico ficou melhor para enxergar ou você deixa transparente quase né quase nada né jogando assim ele fica assim transparente quase nada beleza aí você vai mexendo e aqui e ele vai ficando desse jeito tá bom então você consegue que monitorar é personalizar na verdade monitorar na gente personalizar é isso pessoal é vamos pular agora para a a parte do da versão tá senão a gente acaba esquecendo a parte aí vocês dominam é 22h2 a build é 22621 o número de série 19 1928 a versão do índice é 11 pro beleza e aqui tá assim inglês porque aqui foi mexido pelo canal do canal então aqui não traduz tá então as outras demais áreas aqui interface são são traduzidas tá então a gente aqui no caso não tem loja como eu falei para vocês né lembrando e do xlite aqui você consegue moldar e o o tipo desligar o windows update e ligar desligar impressora ligar aqui no print spoiler tá acabei mexendo aqui não sei que foi que eu onde eu mexi acho que foi na impressora vou colocar aqui no tema dark para a gente conseguir ter uma experiência visual otimizada tá uma experiência visual melhor então aqui nessa pasta temos aqui na era tá na era você consegue personalizar temos aqui a essa aqui uma forma é um atalho para você fazer pesquisa aí dentro da sua máquina você tá procurando alguma coisa pesquisa por aqui tá e aqui aqui também só tô explicando aqui por cima o pd já mostrei e nos defenda se consegue tá desligando aqui para obter mais desempenho certinho ok e você observa que a instalação é não assistida na instalação não tem opção de instalar com o índice defende sem índice defenda né então essa essa isso aqui também tem esse diferencial tá bom certo agora vamos ver pulando a data de atualização a gente vai ver aqui a parte da atualização aqui sobre a data de atualização e sobre recursos tá bom vamos ver aqui a data de atualização vinte e nove de de junho tá no mês passado 29 de junho atualizações aqui a cabeça 50 27 303 e aqui os recursos não tem porque é uma versão outra lá e se você quiser usar máquina virtual use virtual box você consegue usar aqui igualmente eu uso para fazer esse vídeo para fazer esse vídeo e no caso se você precisar usar é uma versão se você quiser uma versão mais completa usa super super tem é e outras versões que já postei aqui tem indústria tem máquina na virtual tem IPv beleza